Me fala da sua unha, o que que te incomoda? Como que começou a te incomodar? Quando? Começou a unha, mais ou menos? Acho que foi mais. Começou a pandemia. Eu achei que era uma lesão e tal, ele começou a ficar esse branco na ponta, eu fui no hematologista, chamo que era micose, e teve teste, foi negativo, mas eu continuei passando o medicamento. A unha vai... Rodal? Rodal, em São Paulo, a primeira é mais fácil lá, aí deixa assim, que já cresce, deixa assim, que já cresce, logo que deu, só que onde eu coloquei de novo o tênis, eu senti que já aumentou esse branco, mais próximo da raiva de ali, sabe? Tá doendo. E alguém começou a entortar, né? O bode esquerdo, direito seu, né? Percebe o papel entortando, né? Entortando. E você mora onde? Em Conchas. Conchas? Longe? Não, não. Não? Tô feliz? Não tinha que ir lá, não? Não, não. Não vai doer, tá? Mas eu vou tirar tudo. Qualquer coisa você me fala. Uhum. Tá doendo? Só pressão, né? Só pressão. Uhum. Ah, no vídeo é relaxante, né, Alba? Aqui vocês já chegam tensos. Ela tá bem grossa aqui. Tchau, tchau. Ela acabou criando bastante pele, um calo, todo esse escuro aqui, é queratina, queratinização. E aí vai crescendo pele em cima de pele, embaixo da unha. E isso causa uma dor insuportável quando você calça o seu sapato. E aí ela tá ficando com essa mancha esbranquiçada aqui, ó. Então provavelmente a gente vai ter que ir depois remover essa parte também. Agora não, porque agora ela não vai influenciar em muita coisa. Mas eu vou ter que começar a levantar ela com a órtese. E quando ela levantar, ela vai soltar. Ela vai descolar. Sim. E toda a parte que for descolando a gente vai ter que ir removendo pra ir tratando toda essa formação de queratina. É, vai levar um tempo pra ela ficar bonitinha. Porque vai acontecer tudo isso que eu te falei. Vai ir soltando, a gente vai limpando, soltando, limpando. É escandalosa essa autoclave, hein? Cancelou? Cancelou. Falou que ela ficou com o vapor, né? Isso que eu moro não. Já. Eu tô lembrada. Eu tô lembrada. Sustenta até que tá com o meu avô. Eu não sei correndo, né? Do barulho da autoclave. Eu tô lembrada com o barulho da autoclave. É até mais fácil de cortar. Tem uma unha toda morta, né? Foi embora. Um esmaltinho ali. Um esmaltinho ali. Agora, Alba, a gente não vai se preocupar de maneira nenhuma com a estética da sua unha, tá? Ela vai ficar feia, torta, esburacada. Até ela ficar bonita, a gente não vai se preocupar com a estética. É assim. Mas o objetivo principal é vê-la bonita, tá? Tanto o seu, com certeza o seu, mas também o meu. Tá. Um ano? Não desanime. Não. Não desanime. Não. Não desanime. Tchau. Pronto. Márcia, vamos pôr uma fibra. 22. Pronto. A gente vai ver mesmo como ela está conforme ela for crescendo, tá? Mas vamos usar assim um tópico nela. Apertar um pouquinho, tá? Apertar um pouquinho. Apertar um pouquinho. Me fala, Alba, como foi? Melhor do que imaginei. Bem melhor, né? Parece que você está até relaxada agora. Achei que foi doido. Estava morrendo de medo. Estava muito ansioso. Mas e agora, melhorou? Melhor doido. Mas sim, tá ótimo, né, gente? Aham. Mas só tranquilo. Tá. Aqui que doía mais, né? É toda aquela pressão daquela pele embaixo. E porque também aquele monte de pele acabou entortando sua unha, né? Mas agora a arte, se vai corrigindo isso, a gente vai usar um antifúngico tópico para, se tiver alguma coisa, a gente já vai eliminando os fungos. E acompanhar o crescimento dela, né? E acompanhar o crescimento dela, né?